Este programa tem o apoio de Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Para saber mais, ligue para doze, vinte e um, vinte e sete, trinta, trinta. Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina. Olá, aqui é o Pastor Estina no seu programa Lições da Bíblia. Neste trimestre de outubro a dezembro estamos estudando o tema Educação e Redenção. E o assunto da semana é o mesmo que o tema geral do trimestre Educação e Redenção. E hoje é o dia de fazermos aquele breve resumo. Vamos começar com o verso memorizado essa semana que está em 2 Timóteo 3,16 e diz Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A história bíblica é a história de um mestre e seus alunos. Embora a história bíblica se pareça muito com nossa história, há algo que a diferencia de todas as histórias humanas. É que a história de Deus com seu povo tem a garantia de um final feliz e a certeza de que o objetivo de Deus será finalmente alcançado. E o que nos assegura um resultado favorável ou final feliz é a graça de Deus para com seu povo. No domingo tratamos sobre a imagem de Deus e compreendemos que o objetivo da educação é restaurar no homem a imagem de Deus. Na segunda feira o assunto foi Jesus como professor. Nas escrituras é dito que Jesus ensinava, curava e pregava conforme Mateus 4,23. Para os que conviveram com Jesus mais tempo durante o seu ministério de três anos e meio, Jesus era o professor. Eles o chamavam de mestre ou rabi. Já na terça-feira entendemos que a expressão Moisés e os profetas é uma referência para a Bíblia do Antigo Testamento. Devemos ter em mente que a palavra de Deus é o grande livro educativo. Devemos ter o cuidado para não colocar outros livros à frente da Bíblia, como alguns fazem mesmo entre os que pretendem respeitá-la. Abordamos também o tópico homens e mulheres sábios, onde estudamos um pouco sobre o sábio Salomão. Devemos ter em mente que a sabedoria é um dom de Deus e ontem abordamos o tópico a educação na igreja primitiva. Ao tratar sobre a educação na igreja primitiva nos é permitido reviver um pouco da história quando Jesus andava com seus discípulos pelas estradas empoeiradas, indo de cidade em cidade, pregando, ensinando e curando. Lembrando sempre que a educação se baseia em princípios fundamentais. E um dos princípios extraordinários da educação nas escrituras surge quando Jesus, o mestre dos mestres, preparava-se para deixar seus discípulos ou, como podemos inferir, seus alunos. Jesus, o mais sábio dos mestres providenciou um tipo de educação continuada para seus alunos, para seus discípulos. E ao concluir a lição dessa semana, cujo tema é educação e redenção, desejo lembrar do tipo de ensinamento de Jesus no sermão da montanha. Os ensinos de Jesus de um modo geral, mas especialmente no sermão da montanha, tem um lado teórico e um lado prático. Minha pergunta hoje é, qual aspecto de sua vida precisa ser melhorado? O aspecto teórico ou o aspecto prático? E o meu desafio é, sendo que a educação e a redenção são a mesma coisa e ambas se definem em um processo de desenvolvimento, permita que o Senhor restaure em você a imagem de Deus. Bem, amanhã tem mais, se Deus assim nos permitir. E disse Jesus, examinais as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim, João 5,39. Eu sou o pastor Estina e este é o seu programa Lições da Bíblia, diariamente com você pela graça e misericórdia de Deus. Agora você pode escutar o Lições da Bíblia no Spotify e também no Deezer. Digite o nome do programa na caixa de pesquisa e tenha acesso a todo o nosso conteúdo. Nos encontramos lá. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação Pastor Estina Este programa é um oferecimento da revista Princípios. Entre no nosso site, novotempo.com barra rádio e peça sua revista totalmente grátis. Tchau. J. Tchau. Obrigado.